Esse é um capso e nós vamos falar de duas decisões que aconteceram agora à tarde quase que ao mesmo tempo e que deixam assim uma sensação, será que uma coisa teve a ver com a outra? Pode não ter tido nada a ver uma coisa com a outra, mas a mesa diretora da Câmara, que é presidida pelo Lira e que é composta pelos demais representantes de partidos, decidiu por unanimidade pela cassação do Deltan Dallagnol. Vocês lembram, o TSE havia cassado o mandato dele, só que a Câmara é quem dá a palavra final nisso e a Câmara deu a palavra final dizendo que sim, aceitou a cassação, sequer vai colocar em votação no plenário esse tema. Além disso, ao mesmo tempo, no mesmo dia, com algumas horas de diferença, por unanimidade, a primeira turma do STF rejeitou a denúncia contra Arthur Lira por corrupção. Eu falei, né? O PT tá fazendo uma perseguição contra o Lira, a Polícia Federal tá correndo atrás de uns podres dele aí, coisa e tal. Mas eu falei pra vocês, essa ação no STF tava com muita pinta de que ia ser pra absolver o Lira, pra realmente não ter nada, né? E de fato, agora repara como é que aconteceu, né? Ao mesmo tempo, assim, cara, foi uma coisa... Como é que pode isso, né? Uma coincidência, lógico, né? Evidentemente. Vamos entender esse assunto, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe essa notícia aqui, acabou de acontecer essas coisas todas aqui agora à tarde, eu achei que valia a pena falar sobre isso, mas de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, se você quer sugerir notícias pra gente falar aqui, é só ir lá em HTTPS 2.2 barras ancap.su, cadastrar uma conta pra você lá, escolhe o nome que você achar melhor, e aí é só depois sugerir pauta, você bota o link da notícia, se for uma notícia legal, a gente vai acabar falando aqui e falando o seu nome escolhido. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo também, se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, os dois casos, obviamente, não tem nada a ver, né? É assim, pensar que teria alguma ligação só para as duas coisas terem acontecido ao mesmo tempo, é forçar a barra, né? Será? Porque você sabe que tem um monte de negociações desse tipo lá em Brasília o tempo todo, né? Esse pessoal, todo mundo conversa com todo mundo lá em Brasília. E a verdade é a seguinte, a Câmara poderia ter protegido o Deltan Dallagnol? Poderia, poderia ter corrido atrás de proteger ele. Eu acho um absurdo, já falei para vocês, acho que não tinha motivo nenhum para a decisão do TSE de caçar o mandato dele. Vi claramente como uma tentativa do Benedito Gonçalves de fazer um agrado para o Lula, porque não tinha lógica nenhuma aquela ação ali de caçar o Deltan Dallagnol. Não tinha motivo nenhum ali, ou seja, Ah, porque o cara poderia ter um inquérito, uma coisa disciplinar, né? Uma investigação disciplinar do CNPJ, então ele pediu demissão para se candidatar a deputado, então não pode. Ué, mas então ninguém do Ministério Público pode se candidatar a deputado ou a senador ou qualquer coisa, porque no momento que você precisa pedir demissão justamente para se candidatar, sempre pode vir depois alguma instrução, alguma coisa ali, né? Enfim, sempre tem alguma possibilidade. Eu acho um absurdo essa decisão, não tinha lógica nenhuma, né? E eu gostaria muito que a Câmara começasse a criar uma espinha dorsal e começasse a bater no STF nessas decisões arbitrárias e absurdas que tem por aí. Não tem lógica nenhuma essa decisão, tal como o Daniel Silveira também, e talvez os deputados e o próprio Arthur Lira não estejam percebendo, mas isso vai corroendo a própria força da Câmara, né? Se toda vez que o STF faz um negócio, o pessoal baixa a cabeça e aceita, começa a ficar estranho, né? Quem muito abaixa mostra a calcinha, né? Enfim, acho um absurdo essa decisão, né? Mas, impressionantemente, foi uma decisão unânime. Não teve um deputado ali para dizer não, vamos botar em votação, vamos fazer uma comissão para estudar o caso. Não teve nada, né? O pessoal considerou que ele tentou burlar a lei da ficha limpa, e olha só, tentou burlar a lei da ficha limpa, né? Ou seja, o Lula, que foi descondenado, não tentou isso não, né? Mas ele tentou, o Deltan tentou burlar a lei da ficha limpa. Um absurdo completo. Bom, tenha em mente uma coisa, tá? Eu, e eu acredito que muitos eleitores da direita ou libertários, o pessoal que não é da esquerda, certamente somos a favor do Deltan Dallagnol, não gostaríamos que ele tivesse perdido o mandato e coisa e tal, mas tenha em mente que o Congresso, via de regra, na maior parte dos deputados ali, não gosta tanto assim do Deltan Dallagnol, não, né? Aliás, não gosta da Lava Jato como um todo, né? Porque a Lava Jato como um todo expôs muita sujeira entre políticos, muita coisa ali, Então, a verdade é que tem muito deputado que não tá tanto afim assim do Deltan Dallagnol, que não acha tão bacana, mesmo deputados que são mais à direita ou que são do centro ali, que não são da esquerda, mesmo esses deputados não gostam muito do Deltan Dallagnol, a verdade é essa, né? Então, no final das contas, era meio que previsível que ele não teria esse apoio todo na Câmara, acabou ficando meio de fora, mas, assim, surpreendeu o fato de ser por unanimidade, não teve ninguém pra... Olha só, eu acho que, poxa, a gente podia pelo menos estudar o caso, não, não teve não. Acabou, todo mundo votou, unanimidade, ele perdeu o mandato dele já, né? É lógico, ele vai recorrer ao STF, mas vocês sabem, o STF e o TSE funcionam mais ou menos como a mesma coisa, a maior parte dos membros é o mesmo, então, assim, de novo, eu acho um absurdo, adoraria que isso fosse revertido no STF, mas olhando de forma objetiva, acho pouco provável que essa cassação do Dallagnol aconteça, ou seja, revertida agora. Agora, depois desse ok da Câmara, a Câmara era o último ponto que poderia alguém levantar a cabeça ali e falar, não, vamos manter o cara e coisa e tal, e, né, não foi, né? Uma pena isso. E não deixou de contribuir pra isso, certamente, a jogadinha do TSE de ter colocado como substituto do Dallagnol um deputado do PL. Então, o PL, que é o partido que tem o maior número de deputados na Câmara, passou a ter interesse que o Deltan fosse mesmo cassado, né? Talvez, se não tivesse isso daí, o pessoal do PL poderia ter uma visão diferente, mas, como era pra ajudar o PL, no final das contas, meio que o pessoal ficou ali paradinho e acabou o Deltan Dallagnol ficando numa situação ruim, né? E o problema dessa história toda é que, se você fizer a conta direitinho, a situação do Moro não é muito diferente da situação do Dallagnol, não. É muito provável que o que a gente está vendo aqui seja um aperitivo do que vai acontecer mais adiante com o Moro, né? O Moro, de novo, a mesma coisa, a Câmara não tem esse amor todo pelo Moro, o Senado não tem esse amor todo pelo Moro, os eleitores, sim, o pessoal da direita gosta do Moro, mas amor pelo Moro lá no Congresso não tem tanto assim, não. E a gente já viu que o TSE e o STF já entraram numa que tem um negócio de lei, que é esse troço, a gente toma uma decisão aqui, a gente que decide aqui o que a gente vai fazer, eu uso uma interpretação aqui, uma hermenêutica pentadimensional aqui e pronto, resolve o problema, né? Então, eu fico muito preocupado com isso, né? Eu meio que alertei desse problema lá atrás quando o Moro brigou com o Bolsonaro, que eu falei, o Moro é um cara verde na política, ele precisa de alguém para proteger ele, bem ou mal, o Bolsonaro dava essa proteção para o Moro na política, né? Sem isso, acabou fragilizando os dois lados, até aquele momento da separação ali do Moro e do Bolsonaro, eu não conhecia ninguém que tivesse realmente abandonado o Bolsonaro, que não tivesse mais a favor do governo dele, mas a partir daquele momento, de fato, você começou a ter umas pessoas que se sentiam desapontadas com o governo e coisa e tal, ou seja, de fato, o Moro meio que torpediou o Bolsonaro, foi um dos fatores que levou a derrota do Bolsonaro na eleição, então, depois ele se arrependeu, ele passou a apoiar o Bolsonaro, na eleição ele apoiou o Bolsonaro, e lógico, temos que levar isso em consideração, mas aquele negócio, o erro meio que abriu, o erro dele original abriu meio que a fissura, e daí Bolsonaro não tinha mais como proteger ele, agora que Bolsonaro não é mais presidente, não tem mais como proteger ele, então, ficou uma situação que está a porteira aberta para a vingança do Lula, eu acho que é uma questão de tempo, o pessoal do STF, do TSE, está só dando um tempo, por quê? Porque eles querem que o pessoal acalme um pouquinho, para não ficar caçando Deltan, Moro, Bolsonaro, todo mundo ineligível, coisa e tal, eles querem dar um tempinho entre as coisas, para não gerar muita revolta, mas eu não tenho dúvida nenhuma que não vai demorar muito tempo, não, o caminho do Moro vai ser mais ou menos a mesma coisa, que não vejo muita outra alternativa, infelizmente, não gostaria que fosse assim, acho que o Moro é um bom senador, o papel dele como senador é importante, né, enfim, agora, chamou atenção também, que no exato mesmo dia, mais ou menos ao mesmo tempo, saíram as duas notícias mais ou menos na mesma hora, a primeira turma do STF rejeitou a denúncia contra o Lira por corrupção, né, quando votaram para votar essa denúncia contra o Lira, lá que o Toffoli liberou para votar, muita gente falou, caramba, faz parte da pressão do Lula para votar a MP dos ministérios e coisa e tal, e pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido uma coisa do tipo, ô Lira, se você votar, se você não votar a questão dos ministérios, a gente vai aceitar a denúncia, se você votar a questão dos ministérios, a gente recusa a denúncia e cumprir a promessa, né, então pode ser que isso aqui tenha mais a ver com a questão da MP dos ministérios do que qualquer outra coisa, né, mas é aquele negócio, a gente não sabe se teve essa ligação aí ou se foi essa outra coisa ou se foi um pacote junto, né, o pessoal do STF virou para o Lira e falou, olha só, beleza, bacana, a gente reconhece que a Câmara pode reverter cassação de deputado, mas esse aqui não, esse aqui a gente caçou, tem que estar caçado, né, e poderia gerar até uma briga porque na verdade o STF já meio que definiu que quando ele caça alguém não tem conversa, né, quando é que eles definiram isso? Foi no caso do Daniel Silveira, a Câmara poderia de novo ter se levantado, não se levantou, aí o Bolsonaro foi lá e deu indulto para pelo menos o cara não ir para a cadeia, o que o STF fez? Derrubou o indulto do cara, não, indulto, cara, isso está na Constituição o indulto, o presidente tem direito a dar o indulto, mas o STF falou que não, que não podia, não sei o que lá, inventou lá a hermenêutica deles lá, e enquanto o pessoal fica abaixando a cabeça para o STF, vai ficar desse jeito, não tem alternativa realmente, o STF virou o único poder no Brasil, já viramos uma ditadura que o STF manda, né, e não duvido nada que tenha rolado também um esquema do tipo, olha só, vamos simplificar a coisa aqui, a gente faz você daí, faz isso, eu faço aqui, a gente choca, dá uma mão lava a outra, e tamo tudo certo, não sei, não tem nenhuma evidência disso, provavelmente foi besteira, provavelmente foi coincidência isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.